Eu namoro daquela mina, mas nem sei se ela me amora Se na maneira que estou dormindo, a do bairro onde eu moro Eu namoro daquela mina, mas nem sei se ela me amora Se na maneira que estou dormindo, a do bairro onde eu moro Seu prateu no cocina, sua boca que mora Se na maneira que estou dormindo, a do bairro onde eu moro E pedindo seu sorriso, eu preciso me matar Alguém sou paraíso de sangue, vamos embora Mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu digo olhando em nada, passada e traçada Do bairro onde ela tem vida Se na maneira que estou dormindo, a do bairro onde eu moro Se na maneira que estou dormindo, a do bairro onde eu moro Eu mando um beijo, ela não pega Pisco o olho, ela se nega Mas suponha, ela não vê Oxalvez e ignora Checo choque, eu saibora Eu escrevo e ensorrer Minha amiga, minha amiga, minha mamãe Minha nota, minha ensina, meu copo, meu Minha amor, minha vida, minha amor é linda Minha amiga, minha amiga, eu quero ser mais Minha amiga, minha amiga, minha mãe Minha copo, meu Vem a ver no dia, vem a ver no seu paciente Vem a cura daquela vida Mas não sei se ela me dá para vir A madeira do condomínio, a culpa é onde eu moro Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me dá para vir A madeira do condomínio, a culpa é onde eu moro Seu cabelo no cima, sua boca me depota Tua boca me linda, seu olho é minha papada E perdido seu sorriso, nem preciso me encontrar Talvez não sou paraíso, não sei se ela me dá para vir Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu te moria, ela me mata Passar na minha salva, eu vou, eu vou, eu vou Eu te moro, 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 eu vou Eu me atupeja, não pega Busco o olho, ela se nega Faço o posto, ela não Baixa, me ignora Chega junto, ela sai fora Eu escrevo, ela não lê Minha amiga, minha mina, minha namorada Minha caca, minha cena, dobra todo o vídeo Minha moça, minha vida, minha mão na vida Minha vida, minha Deus, minha Deus, eu quero ser o Senhor Minha amiga, minha namorada Minha amiga, minha Deus, eu quero ser o Senhor Minha amiga, minha Deus, eu quero ser o Senhor Que não ser possível Vamos lá, vamos lá Quem sabe gravir? Vai no cabelo, eleva Manceticista 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 Sacra de dinheiro da produtorista Que você tá morto na janela Canal de semana Na casa de praia Caso nós solo Coca Mãe Dion Vai trabalhar Você vai precisar Closa de福xi Legenda por Sônia Ruberti Fogo em polispa de cidade forte Final de semana A casa de banha Só vai ser linda Não é o meu pai Vai trabalhar pra ter sejado Estar com o mozinho Bonhazinha, Bonhazinha Bonhazinha, Bonhazinha, Bonhazinha Bonhazinha, só o filé Bozinha Bonhazinha Quem, o que é? Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver, aquele avião foi virar Você marcou a minha vida, me resolveu a minha história Chega a ter medo do futuro, a solidão é minha porta bate Você é algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, perdi Você é mais do que sei, é mais que pensei É como eu sonhava, perdi Quero ver Sou feliz Agora Não, não vai Embora